Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, acabou, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de ter o Direct do Pokémon Eu sei que eu tinha falado que ia fazer live no momento, mas infelizmente eu não sabia que era de manhã De manhã pra mim não dá sempre, mas eu vi o Direct do Pokémon e eu vou trazer aqui todas as novidades Não vai dar pra eu fazer um react do clipe, porque a Nintendo dá flag em todo mundo que usa os clipes dela, então não vou usar Apesar de ela não dar mais flag no Gameplay, ela ainda dá flag nos trailers, não me pergunte porquê Já que trailer, na verdade, é um negócio pra divulgar o produto deles Você imaginaria que eles gostariam desse trailer divulgado em todos os lugares possíveis, mas não, esquece, não importa Vamos falar de Pokémon Sardine Shield Bom, quem me acompanha, galera, sabe que eu sou completo viciado em Pokémon Eu amo Pokémon, desde molequinho, eu jogo meu primeiro Pokémon, Pokémon Blue, lá atrás E joguei que nem doente o Let's Go agora, ainda jogo Pokémon Go E estava muito animado, estou muito animado, com Pokémon Sardine Shield Que é o primeiro Pokémon que vai sair, franquia principal que vai sair no console de mesa da Nintendo Primeira vez da história E eu tô muito pilhado E esse Direct mostrou várias coisas novas sobre o Pokémon E a gente vai falar aqui algumas coisas Primeiro, que pra mim é uma mudança Que assim, Pokémon, galera, sempre traz algumas mudanças de um jogo pra outro Umas mais relevantes, outras nem tanto Eu acho que nesse a gente teve uma mudança conceitual muito grande Que basicamente agora, galera, Pokémon é um sandbox Pokémon é um mundo aberto Vocês podem ver, nos clipes você tem a câmera livre agora Pela primeira vez na história do Pokémon, pelo menos que eu me lembre Você tem câmera livre, completa, você vai em qualquer lugar que o mapa tiver É um sandbox, né Obviamente vai ter suas restrições, vai ser tão grande quanto, sei lá, Assassin's Creed no GTA da vida, claro Mas tá aberto, tá aberto pra ser onde você quiser e você fazer o que você quiser Nessas áreas que eles chamam de Wild Areas, né Obviamente na cidade a coisa vai ser mais fechada Mas nessas áreas entre as cidades, que normalmente são as rotas, né Que era tipo uma linha reta quase, né Tipo, óbvio que não era linha reta, tinha variações Mas era um caminho assim, bem linear E esse não, é um troço, né Mais arena, digamos assim, né Você vai poder explorar uma área gigantesca E isso é uma mudança que pra mim é muito bem-vinda E eu acho que vai adicionar muito no mundo Pokémon Um dos medos que nós estávamos quando a gente viu lá A revelação do Pokémon Surgeon Shield É que uma das coisas mais legais que foi introduzido no Pokémon Let's Go Não ia ter nesse, que era o quê? Era você olhar e ver o Pokémon na tela Porque como é que era antes do Pokémon Let's Go? Você andava na grama e o bicho brotava Andava na caverna e o bicho brotava Você não viu o bicho, só viu o bicho quando entrava na batalha No Pokémon Let's Go começou Pokémon tá andando ali, você encosta nele e luta E, aparentemente, vai ser assim de novo aqui Eles mostraram alguns personagens Que aí vai restar a gente ver o que vai ser, né Durante o jogo Eu gostaria que tivesse uma história legal Assim, a gente sabe que o Pokémon não é Não tem umas histórias tão elaboradas assim Podia ter, eu acho que podia ter Voltaram os líderes de ginásio Que bom Porque, cara, uma das paradas... Eu adoro Pokémon Sanemun também Mas o bagulho dos trials do Pokémon Sanemun É um troço meio... É... Ginásio é muito mais legal Ter os líderes de ginásio Cada um com seu elemento E você lutar E agora os ginásios são um estádio também Ou seja, eu acho que vão ter dois momentos, tá Vai ter o primeiro momento Que você entra no estádio de ginásio E vai ter a área, né Tipo, que você vai ver as coisas E a área da batalha contra o líder do ginásio Que aí é no estádiozão Que lembra muito Pokémon Sanemun, né Quem não lembrou o Pokémon Sanemun Jogou lá na época do... Do... Nintendo 64 Incrível Eu achei muito foda, cara Eu... Cara... É foda, cara Quando eu achei fã do bagulho Mas assim, fazia muito tempo que eu não tinha... Que eu tava tão empolgado pra qualquer coisa de videogame, cara Eu tô muito empolgado Muito empolgado Mesmo E aí eles introduziram uma nova mecânica também Que vai ser chamada de Dynamax Ou Dynamax Chama do jeito que você quiser Que você vai poder usar uma vez por batalha Você pode transformar um Pokémon Transformar ele e deixar ele gigante Gigante mesmo E as animações tão muito fortes Por como um gigante Fazendo uns golpes Tem uma hora que tem um Raichu Contra um Gairdos Minha nossa, bagulho Giga Giga E vai durar três turnos Resta saber se eles vão... Com isso, se eles vão tirar as Mega Evoluções Eu espero que não Espero que tenha as Mega Evoluções E tenha isso também É uma nova mecânica que vai rolar Outra coisa também que foi falado É realmente essa parte Que vai ser mundo aberto Né? Do jogo Vai ter Raid Que nem no Pokémon GO Olha só Se você não joga Pokémon GO Pokémon GO tem um negócio chamado Raid Que você vai no ginásio E luta contra um Pokémon Que ele é raro Ou ele é lendário É um Pokémon diferenciado Sempre tem E você tem que lutar com a ajuda dos amigos Porque o bicho é muito forte E aí E aí eles meio que transportaram Essa mecânica do Pokémon GO Para esse Pokémon Eu acho muito bom Eu acho muito legal Não é nada tosco não, cara As Raids do Pokémon GO São legais E aí o que vai acontecer É parecido Só que no Pokémon GO Você pode juntar até 20 pessoas Para lutar Né? Se você vai poder juntar 4 O que é ótimo Porque tipo Eu e a Thaís A Thaís vai ter claro A gente já tem 2 Entende? A gente vai turnar E fazer essas redes E essas redes provavelmente vão ter Pokémon mais fortes E detalhe Isso favorece o endgame do jogo Porque aí Quando você zerar Terminar a história e tal A Game Freak pode toda hora Ficar atualizando essas redes E trazendo Pokémon diferenciados E tal Falar um evento Ó Pokémon tal vai estar nas redes E é o que acontece no Pokémon GO E é muito legal Quando acontece Pokémon GO E aí tem itens diferenciados Você vai ganhar nessa rede e tal Eu achei muito bem-vindo Essa mecânica E muito bom Eles terem pegado A parada no mobile Né? Que todo mundo fala Ah, tô casual Que não sei o que É, mas é uma parada legal no mobile E eles fazerem a versão deles Na versão principal do Pokémon Que nada atrapalha A história do jogo E eu acho que vai adicionar bastante Eu gostei muito De eles terem trazido Essas mecânicas E aí nessas redes O Pokémon que você enfrenta Ele é gigante Que nem no Pokémon GO Ele forma a Dynamax Na luta toda No Pokémon GO Também é assim Quando você vai lutar É um Pokémon gigante Muito, muito mais forte Por isso tem que todo mundo lutar contra ele E foram revelados Alguns novos Pokémon Eu vou mostrar pra vocês Tá aí, ó O Sheep Pokémon Que é uma ovelhinha O Wooloo, né? É só uma ovelhinha Se eu tivesse que chutar Eu diria que ele é um tipo normal Mas não sabemos também Pode ser Dark Sei lá Pode ser várias coisas, né? Terra É, mas lembra Ele me lembrou um pouco Uma hippie, né? Que é uma ovelha também Mas uma hippie elétrica É, mas bonitinho Ok Temos aí, ó Esse foi o que eu mais gostei dos bichos Assim, é porque ele tem mó cara O Corviknight Que é um Pokémon É, corvo, né? Corviknight Ele, ele É maneiríssimo Achei o design dele irado Ele parece tipo uma gárgula Misturada com um corvo, né? E tem cara de não ter evolução Deve ser Dark Voador, eu imagino É, mas Ele poderia ter evolução Imagina a evolução desse bicho Assim, um negócio brutal Eu gostei desse bicho Medonho, né? Aí temos aqui Gossiflur Lembra um pouco a Belosson Assim, olhando a composição de cores e tal É Eu não costumo gostar de Pokémon de plantas Falar a verdade São poucos de Pokémon de plantas que eu gosto Aí tem o Dreadnall Esse é legal Deve ser terra, eu imagino Terra é alguma coisa, né? Terra e metal, sei lá Maneiro esse bicho Não sabemos se evolui Ele parece ser grandão Talvez não evolua Mas tá aí o Dreadnall Tem a evolução Daquela planta Como é o nome da planta? Já esqueci Gossiflur Tem a evolução dela Que vira uma Parece um algodão, sei lá E temos os lendários O Zacian Que é o Pokémon lendário aí, ó Esse É O Sword, né? Pokémon da espada E o Shield, né? Aí assim Eu achei o Shield mais maneiro Por quê? Porque eu não gostei desse Do Pokémon do Sword Com a espada na boca Não entendi Eu acho que eles poderiam ter feito o design dele Para, sei lá A cabeça dele parecer uma espada Coisa do gênero Porque qual o sentido dele Carregar uma espada? Agora o Shield não Ele é tipo Ele tem a carapaça Que é um escudo Achei mais maneiro O Pokémon Shield Obviamente a intenção Vai ser pegar os dois Nem que eu tenha que fazer 20 contas Para zerar de novo Para pegar os Pokémon Eu vou fazer Eu vou para a loucura Esse jogo aqui O Pokémon lança um Pokémon A cada uns 3 anos Pode ficar 3 anos Jogando essa meta E pegar tudo Agora Catmall Vambora E vamos, irmão Eu estou louco Eu estou louco Vocês não estão entendendo Como é que eu estou Fissurado nisso aqui Obrigado, Entendo Por fazer um negócio Que eu peço há 20 anos Que é trazer Pokémon Para o controle de mesa E assim É tão incrível Que o Switch Tem o melhor dos dois mundos Você vai poder jogar na sua TV Com controle e tal E para farmar Que Pokémon É, né A gente tem o farm Para farmar Você pode fazer no portátil Enquanto está fazendo outras coisas Ou seja Maravilhoso Simplesmente Maravilhoso Eu juro Assim E isso Eu tenho plena consciência Plena consciência De que eu estou falando isso Para vocês Em uma posição de fã Incontestável assim De Pokémon Tá Então é claro Que eu posso estar vendo Muito mais Do que uma pessoa Que nunca jogou Vai ver Mas eu Eu estou louco E isso Esse é um problema De ser fã dos bagulho Que meio que você não viu os erros Sabe Eu estou achando tudo maravilhoso Mas Eu lembro que eu fiz a minha review Do Pokémon Let's Go E eu dei várias críticas contundentes A coisas que eu não gostei Então Tudo bem Mas até o momento Eu estou gostando O que eu queria O que eu falei para vocês Eu gostaria que o Pokémon Tivesse uma história mais legal Mais elaborada Melhores personagens E Uma coisa que Eu fico chateado Quando eu vejo Por exemplo Quando teve essa Computação gráfica Que mostrou os dois lendários Assim que começou ela Apareceu escrito Não é imagem de gameplay Do jogo Não é do jogo Não é nem gameplay Tipo Não é do jogo Por que não? Por que na hora que você encontrar um lendário Não tem uma cutscene maneira dessa? Sabe? Eu acho que podia ter isso Nos jogos do Pokémon Sabe? Várias cenas que os Pokémon Fazendo de loucura Ser muito irado Ser muito irado Pode ser que tenha Vamos esperar para ver Não sei se vou poder jogar Pokémon Sorgent Shield Na E3 Infelizmente Talvez não tenha nada Do Pokémon Sorgent Shield Na E3 Que eu acho Um desperdício Já que a Nintendo Vai estar lá E vai fazer stand Vai fazer tudo Vamos ver Vamos ver Talvez tenha mais surpresas Durante a E3 Sobre Pokémon Bom galera É isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueça de se inscrever Clica no gostei E comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E comenta aqui embaixo